As saudações do esporte, mais uma partida em destaque em compacto do Brasileirão 2017 para você aqui nos canais ESPN. Imagens do Newton Santos no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o que aconteceu no clássico entre Botafogo e Vasco da Gama. Pela nona rodada do Brasileirão, Botafogo com Gatito Fernandes no gol, com Garle, com Arnaldo, Vitor Luiz, Igor Rabelo, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo, Matheus Fernandes, Rodrigo Pimpão e Roger no comando do Jair Ventura. E o Vasco da Gama com Martim Silva, Breno, Paulão, Gilberto Júnior, Iago, Henrique, Jean, Matheus Vidal, Douglas Luiz, Nenê e Luiz Fabiano. Primeiro ataque era da equipe do Botafogo, avançando pela direita com Bruno Silva, partiu o levantamento, golpe de cabeça! E é gol do Fogão, Roger! Absoluto no alto e que levantamento perfeito do Bruno Silva, que tem sido um destaque da equipe do Botafogo nessa temporada. De novo em destaque, o Bruno ajeitou para a perna esquerda e na cabeça do Roger. Aos 5 minutos, sem chance aí para o Martim Silva. 1 a 0 para o Botafogo! De novo no destaque, no estátio, o Newton Santos. E o Orico Miranda, né? Sempre presente acompanhando os jogos aí do Vasco da Gama. Dessa vez, evidentemente, não em São Januário, sim. No Newton Santos com um charutão clássico. E vem o Botafogo de novo no ataque. Vem com um disparo para fora. Atativa frustrada acima do gol do Martim Silva. Só dava o Botafogo de novo, né? O Bruno Silva fazendo o desarme. E o Botafogo com o Matheus Fernandes mandando acima do gol. Detalhe do Gatito Fernandes. Gatito no gol, o goleiro paraguaio. E o Nenê para a cobrança pelo Vasco. Ainda na primeira etapa, com o Botafogo vencendo por 1 a 0. Detalhe do Nenê. Veterano, destaque da equipe vascaína. Levantamento é feito aí na grande área. E com dizio, passa à esquerda do gol do Gatito. Que apenas acompanhou a trajetória. Ficou reclamando da marcação de um escanteio na sequência. Com o deslocamento do Nenê para a cobrança. O Botafogo que vinha de vitória fora de casa contra a Chapecoense. Por 2 a 0. Exatamente, foi esse escanteio. E a equipe do Vasco da Gama. Vinha de vitória contra o Havaí em casa por 1 a 0. Novo levantamento. Vinha o Paulão nos braços do Gatito. João Paulo, número 10, sangrando muito. Vai ter que usar aquela toca de natação na sequência. O número 10 do Botafogo aí no detalhe. O João Paulo. Um choque na disputa na grande área. Esse grande clássico entre Botafogo e Vasco. Botafogo vencendo já por 1 a 0. Se mantiver essa vitória, chega a 5ª posição. Chega a 15 pontos. O Vasco chegou a essa rodada com 12 pontos. Na parte intermediária da tabela. Atirando no detalhe. Foi o choque aí do João Paulo com o seu companheiro. Com o Carly, com o zagueiro argentino do Botafogo. Milton Mendes trabalhando. Aí, a toca para o número 10. O Botafogo, João Paulo. Evidentemente mudando também o uniforme. E tinha sangue. Alvinegro. Na sequência desse confronto, mais um compacto do Brasileirão. Em destaque aqui nos canais ESPN. E aí está o Jair Ventura, que vem fazendo um ótimo trabalho. O Botafogo também. Na disputa da Taça Libertadores da América. Nessa temporada 2017. E de novo aí. Lembra o Didi Mocó. Mas é um grande técnico, o Milton Mendes. Sobra de bola para o Vasco. Aí o Nenê escapando pela esquerda. Pintou o cruzamento na grande área. Que chance teve o Luiz Fabiano. Nenê recolheu para a extrema esquerda. Fez o levantamento. Luiz Fabiano mandou acima do gol do Fernandes. João Paulo ajeitou. Vem o míssil. E é gol do fogão. Vitor Luiz. Para a celebração do Jair Ventura. Que míssil do Victor. Quem ajeitou foi o João Paulo. E um verdadeiro petardo do míssil. Aí do Victor Luiz. Para o gol do Botafogo. À esquerda. Sem chance para o goleiro uruguaio. Martim Silva. Um jogo com o goleiro uruguaio. Também um goleiro paraguaio. Está aí de novo. Em destaque a explosão do Victor Luiz. 2 a 0 para o Botafogo. Grande festa. Ao final da primeira etapa. Com destaque também para o Bruno Silva. 2 a 0. O Botafogo chegando a 15 pontos. Aí de novo. O número 10. O João Paulo. O Guarulhos do Vasco reclamando. O Nenê. Também o Breno. O Breno está botando fogo aí. O arbitragem. Que foi do Leandro Voadem. E vamos para a segunda etapa. No Newton Santos. No Engenhão. Mais conhecido evidentemente. Agora mais como estádio. Newton Santos. Homenagem. A grande enciclopédia. Mais uma vez. Seu Milton Mendes. Último jogo. Vasco tinha vencido o Havaí por 1 a 0. Num jogo. Com problemas aí de iluminação. Inclusive em São Januário. E de muito protesto. Em relação. Principalmente. Ao Eurico Miranda. E perdia já por 2 a 0. Botafogo de novo no ataque. Sobra de bola para a direita. E passa acima do gol. Ando Martins Silva. Quase quase o terceiro gol do Botafogo. Já era a segunda etapa. No estádio. Newton Santos de novo em destaque. E também tinha toda a liberdade. Com a opção do Roger. Que não foi acionado. Vem o Vasco. E nem fez o levantamento. Está aí o Luiz Fabiano batalhando. Recolhendo para a entrada de área. Buscando o passe. Voltou o jogo. Para a direita. O Nenê na trove. Rebote ainda do Vasco. Que finalização fantástica do Nenê. Explodindo no travessão. No dueto. Aí o Luiz Fabiano limpou a jogada. Serviu o Nenê. E era uma obra-prima que não foi consumada. Explodiu no travessão aí do Gatito Fernandes. Vasco pressionava. Mas o Botafogo agora tinha resposta. Avançando para a extrema direita. Pintou o cruzamento. Tentava o Roger. Depois o disparo para fora do João Paulo. Sempre uma ameaça. O Roger. E o João Paulo teve a tentativa acima do gol do Martins Silva. De novo no avanço. Aí do Arnaldo pela direita. O Roger não conseguiu a finalização. Depois o João Paulo mandando acima. João Paulo de novo aí tentando o Roger. Que vai para o disparo. E é gol. Laço do fogão. Roger. Primeiro o João Paulo buscou o Bruno Silva. O corte da defesa vascaína. E ficou na sobra com o Roger. Pegou na feia. E superou o Martins Silva. 3 a 0. Já para o Botafogo. Tentativa do Vasco. Um golpe de cabeça para fora. Um domínio absoluto. Com muita chuva. Aliás. Essa semana. Como choveu no Rio de Janeiro. A chuva no mês de junho. Já maior nesse mês. Nos últimos 20 anos. No Rio de Janeiro. Não seria diferente também. Na noite de quarta-feira. Com mais chuva. No Rio. Chuva de gols no Botafogo. 3 a 0. Vasco pressionando com o Isfabiano. E é gol do Vasco. Com Caio Monteiro. Ele que entrou em ação. No lugar do Matheus Vidal. Anotando o primeiro gol do Vasco. 3 para o Botafogo. 1 para o Vasco. Botafogo na próxima rodada. Enfrenta o Havaí. Também em casa. O Vasco da Gama. Enfrenta o Atlético Goianiense. Também em casa. De novo em destaque. Luiz Sobiano. O cruzamento. E o gol do Caio Monteiro. De novo aí. Um avanço nenê. Para o Luiz Sobiano. Na jogada de corpo. Vencendo o defensor botafoguense. O Igor Rabelo. E o cruzamento para o gol do Caio Monteiro. O primeiro gol do Vasco. Mas o fogão que lidera. 3 a 1. No clássico. No estátio. Newton Santos. De novo aí. No detalhe. O Caio Monteiro. 3 a 1 para o Botafogo. E o Luiz Sobiano. Que batalhou muito. Nasceu a primeira temporada com o Vasco da Gama. Na jogada de corpo. Os jogadores do Botafogo reclamaram justamente falta. E o Luiz Sobiano. Foi devidamente ignorado. Isso aí pelo Leandro Voadem. Final de jogo. 3 para o Botafogo. 1 para o Vasco. O Botafogo. Agora com 15 pontos na quinta posição. O Vasco com 12 na nona posição do Brasileirão 2017.